O Jaguarundi, também chamado de Mourisca, é um pequeno gato selvagem nativo das Américas. No Brasil, por exemplo, a espécie ocorre do Iapoque ao Chuí, ou seja, em todo o território nacional. É um felino de porte médio, com uma coloração cinza marronzado. Tem um corpo alongado, com pernas relativamente curtas. Possui garras retráteis que são utilizadas para bater suas preços ou até mesmo escalar. Em geral, esses gatos selvagens têm em médio o dobro do tamanho de um gato doméstico. Ao contrário dos demais felinos, são animais ativos durante todo o dia, só que com uma pequena preferência pelo ambiente noturno. Vivem em grandes áreas e são excelentes alpinistas. Sua maior abundância está na América do Sul, em países como Brasil, Colômbia e Venezuela. Porém, em alguns lugares das Américas Central e do Norte, como por exemplo nos Estados Unidos, a espécie está praticamente extinta. São animais muito ágeis e abatem praticamente tudo o que aparecer em sua frente, como esse macaco-aranha que nem viu sua chegada. Vejam em câmera lenta a velocidade do felino. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!